Música Uma vez que você atravessa as áreas de catracas, passa pela igreja, você está na outra área do festival, que é onde estão os stages, que é onde você vai ver todos os shows. O Hellfest tem exatamente oito stages, e onde é que estão esses stages? Dois deles estão fora da área de shows, um fica no centro da cidade, fica perto das lojas que eu falei ali de merch, outro fica no Metalcorn, e esses dois stages não aparecem no cartaz, então você não vai ver que bandas vão tocar ali, você não sabe. Inclusive tinha no centrinho, em alguns momentos que eu passei, tinha até uma banda que estava fazendo cover de sepultura, mas geralmente são bandas autorais. Depois, na área de palcos tem os dois mainstages, que é onde o Estubão está ali, os headlines do festival, tem os outros palcos que são um pouco menores, quando eu digo um pouco menores não significa que são pequenos, eles continuam sendo muito grandes, continuam sendo o tamanho de grandes festivais que tem aí na Europa. Os dois mainstages, eles ficam debaixo do sol, são open air, ou seja, prepare-se para ficar debaixo do sol. Os outros, que são altar, temple, valley e warzone, esses são palcos cobertos, então você vai ter uma sombra ali e vai sofrer um pouco menos. O warzone, na verdade, é open air, corrigindo, o warzone também é open air. Então, cobertos são temple, altar e o valley. Desses festivais, desses palcos que não são oficiais, ou seja, que ficam lá no Metal Corner e na cidade, enquanto você está comprando merce, você está curtindo um som também. Enquanto você está no Metal Corner, que é a praça de alimentação, quando você está comendo, ou se você for tomar uma ducha, você está ouvindo música. Então, você consome música o tempo inteiro no Hellfest. Não tem descanso. Voltando para os palcos principais. Vale destacar que o altar e o temple, eles são, para uma galera que gosta do metal um pouco mais extremo, death metal, grind, trash, black, ficam mais nesses dois palcos, no altar e no temple. Porque eles são lado a lado, então você não precisa nem sair de dentro do stage para passar para o stage ao lado. Obviamente vai estar cheio de gente, às vezes é melhor fazer a voltinha. O que é isso? O que é isso? O que é isso? No palco, o Valley vai flutuar mais entre o Heavy Metal, Rock'n'Roll e Hard Rock. Geralmente são esses três estilos, esses três gêneros que vão ficar nesses palcos. Depois, o Warzone é para quem é do Hardcore, para quem é da turma HC, Deathcore, Beatdown, bandas que tem alguma coisa com core no meio. Com certeza vai estar no Warzone, a menos que seja uma banda headline que vai tocar no Main Stage. Se não, vai estar tudo no Warzone. E assim, preparação para o deslocamento. Isso é uma coisa muito importante. Você vai andar muito, muito, muito. Eu não tenho aqui, aliás, eu devo até ter, mas eu não cheguei a pesquisar, depois eu vou dar uma olhada. Eu lembro que eu cheguei a fazer 18 quilômetros num dia de caminhada, 18 ou 20, eu não lembro agora. Mas isso foi quase uma média de todos os dias. Chegou no último dia, eu já sentei na última banda e falei assim, daqui eu não levanto. Já não aguentava mais, porque você vai andar muito. Se é um local que suporta ter 200 mil pessoas, você já imagina o tamanho do local e o tamanho da caminhada que você vai ter que fazer de um Stage para o outro. Se você está no Main Stage, para chegar até o Altário, o Temple, não sei, 10 minutos, não é tão longe. Mas você tem que imaginar que você tem obstáculos no meio, tem muita gente, você tem que ser educado. Ninguém passa correndo, todo mundo se respeita. Isso é um ponto muito importante. Então você tem que se programar muito bem para sair de um Stage para o outro, tendo a certeza que você não vai perder o que você queria ver. Se você for, por exemplo, do Main Stage para o Valley, você já pode pôr 15 minutos aí, mais ou menos. Porque Altar, Temple e Valley estão em uma sequência um do outro, mas não são palcos pequenos. Então você vai ter que caminhar um pouco, tendo sempre obstáculos das pessoas. Se você vai ficar entre o Main Stage e o Warzone, se prepara, porque você vai andar e andar muito. Com certeza você não consegue fazer em menos de 15 minutos essa caminhada toda, porque são direções opostas, estão em pontas opostas do recinto. Você vai andar bastante. Então, e se você quiser ir para a Praça de Alimentação lá no Metal Corner, prepare aí uns 20 minutos de caminhada, porque você vai atravessar toda essa área de palco, vai voltar para a cidade, para o centrinho, e vai caminhar até o Metal Corner. É muito, é muito tempo. Então você tem que se programar direitinho para você não ter que ficar indo e voltando o dia todo. Então você vai perder mais show e vai passar mais tempo caminhando. Então se programa para quantas vezes você quer ir na Praça de Alimentação, quantas vezes você quer ir no camping, e fica a maior parte do tempo na área de shows. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Eu vou colocar algumas imagens durante o vídeo para você ir percebendo mais ou menos as distâncias e onde é que está cada coisa no mapa. Bom, eu acabei de falar do Metal Corner, que é uma área de alimentação. E você deve estar se perguntando, eu vou ter que andar sempre 20 minutos para comer? É assim mesmo? Não, não é. Também tem outra área de alimentação dentro da área de shows. Então isso facilita. E tem para todo tipo de gosto, todo tipo de necessidade. Se você é vegano, se você não é, se você não pode comer com glúten. Tem tudo, tem tudo. Se eu não me engano, são mais de 40 estandes que estão ali no festival para te atender. Pode ver que está tudo em francês. Você tem que descobrir o que é. Eu fico olhando, é só sair. Eu vejo o que é que está pagando. E como é que funciona isso? Obviamente, são duas áreas distintas. Você já percebeu isso. Uma fica na área de stages dos palcos e a outra fica no centro comercial. falando da primeira área, é uma infinidade de boxes. Tem aí, sei lá, como eu disse, mais ou menos uns 40 stages. São muitas lojas. Você pode ser a pessoa mais chata do mundo que você vai encontrar aquilo que você quer para comer. desde pizza, hambúrguer, comida mexicana, tem de tudo, tem de tudo. Só que tem um problema. Nessa área não tem sombra. Vai ter que pegar a sua comida e vai ter que procurar um local que é muito disputado, que é onde tem árvores. Então, geralmente, quando você chegar, você vai ter que sentar do lado de um estranho ali e é um grande momento para você fazer amizade. Porque vai ficar muito apertado. Todo mundo vai para ali exatamente porque não tem sombra em outro local do festival. É essa área e não tem outra. A menos que você queira comer debaixo do sol. Também tem vários pontos para você comprar bebida. seja cerveja, seja refrigerante. Então, tem vários pontos. Você compra primeiro a tua bebida, depois vai e compra a tua comida. Pelo menos é o conselho que eu dou. Porque você vem da área de palco, já você vai dar de cara com os bares, compra a tua bebida e já segue mais para baixo, que é onde vai estar essa área de alimentação ali dentro do recinto de shows. Uma coisa que você tem que se preparar é para comer dentro do festival. Não é barato. Se você não se preparar, você vai tomar um susto. Geralmente, cada lanche que você fizer vai dar entre mais ou menos 15, 20 euros. Não sei um hambúrguer, mas um copo de refrigerante. Vai aí 15, 20 euros tranquilamente. Isso é uma média mais ou menos que eu fiz, que eu observei entre os lanches porque eu passei de stand em stand olhando para ter uma média mais ou menos depois de fazer essa matéria. Então, vá preparado. Se você quiser economizar, você tem que levar lanche para o camping. Para você se alimentar ali bem e depois ir para a área de festival e comer o menos possível dentro da área do show. se você quiser economizar. Como é que se faz o pagamento? O pagamento é feito com a pulseira que eu tirei uma foto. Vou colocar em algum lugar aqui. E esse pagamento é feito sempre assim. Tem um videozinho que eu fiz enquanto uma moça estava fazendo o pagamento. Você vai perceber. É super tranquilo. E então, como que funciona? Uma outra observação. Você quer levar comida para o camping. Você pode entrar com comida? Pode. Você pode levar a comida que você quiser. Você pode levar a bebida que você quiser. Então, tem um supermercado que é o Leclerc que fica mais ou menos 900 metros do festival. A dica que eu dou é vá para lá ou já venha do seu país de onde você está indo com uma... aquelas bolsas térmicas. Pode ser bolsa térmica ou se você encontrar no próprio Leclerc compra uma caixa térmica. Uma outra dica é comprar um carrinho de... Esses carrinhos de carregar carga são bem pequenininhos. Eles ficam bem compactos. Cabe dentro da tua mala. Não pesa muito. Pesa 3 quilos e por aí. Dá para você carregar as coisas. Inclusive a tua própria mala depois quando você for andar dentro do camping. Vá para o supermercado. Faça a tua compra. Compra gelo. Compra bebida. Compra lanche. Frutas. Ou o que tu achar que tu compra. Coloca nessa caixa ou coloca dentro dessa bolsa. Leva para a tua barraca. Porque o calor é muito extremo. Se você não tiver algo térmico isso vai esquentar muito rápido. E se for só uma bolsa térmica eu acho que ainda não vai adiantar. De repente se você tiver condições de comprar a caixa térmica e colocar a bolsa dentro vai ser melhor para resistir mais ao calor. Voltando à forma de pagamento. Você tem que criar uma conta no site do RealFest. Você vai procurar ali no site do RealFest onde está o cashless. Vai fazer o seu cadastro. Vai colocar... Durante o seu cadastro você vai colocar o código de barra do teu ingresso do teu bilhete e vai conectar a tua pulseira. Quando você chegar no festival eles vão te dar essa pulseira e ela já vai estar apta para receber dinheiro. Muita gente já coloca antes para não precisar pegar fila. Você pode cadastrar também um cartão de crédito para você usar e ir recarregando essa pulseira. Você pode fazer esse carregamento nos pontos físicos do festival e pode fazer esse carregamento pelo teu cartão de crédito. Está com medo de conectar o cartão de crédito? Faz uma conta por exemplo no cartão da WISE. Eu vou até deixar um código aqui quem quiser para usar o meu código na hora de criar a conta. E você faz a transferência. Você transfere da tua conta normal para o WISE e do WISE você transfere para o teu cartão. Se você quiser ter uma segurança dobrada. Se você estiver com medo de cadastrar o teu cartão de crédito ou cartão de débito diretamente na pulseira. Então essa é a primeira coisa. Cria uma conta na WISE e transfere. A transferência é muito rápida. Geralmente dura 30 segundos 1 minuto o dinheiro já cai na conta do WISE e você já pode usar. É muito, muito rápido e eu já usei isso em vários países e funciona bom. Pelo menos para mim nunca falhou. depois disso você vai carregando você coloca 50 depois coloca mais 50 ou 100 logo de uma vez de acordo com o que você for usando você vai carregando novamente. Toda vez que você faz o pagamento de algum lanche de alguma bebida eles vão te mostrar na máquina qual é o saldo que sobrou. Então se você está com 50 euros ativou se eu não me engano desconta 1 ou 2 euros não sei na hora que faz ativação da pulseira chegou fez o pagamento ele te mostra a máquina você vê o valor que você ainda tem para gastar e aí você já sabe se você precisa ou não carregar mais. Você também consegue ver o saldo pelo app do Hellfest então já entra aí na tua Play Store ou na Apple Store e faz o download do aplicativo deixa logado porque esse aplicativo ele também vai te ajudar com todas as notícias todas as trocas de horário que podem acontecer porque há imprevistos uma banda pode precisar trocar de horário então o festival está sempre subindo notícias que são importantes para você e além disso você consegue ver o teu saldo também no próprio aplicativo. Sobre o Mesh há três áreas no festival que ficam próximas aos palcos Temple e Altar tem a loja oficial do festival que fica entre os bares então ela fica no meio e tem um bar de cada lado e também tem uma loja que fica ao lado do Main Stage à direita quando você chegar no Main Stage tem o Main Stage 1 dois e do lado do dois à direita tem ali uma outra loja que é de produtos oficiais das bandas além daquelas outras lojas lá atrás e tudo isso é pago com dinheiro tá é lanche bebida pago na pulseira merch pago em dinheiro então se você quer comprar camiseta é moletom zíper canecas meias o que seja de merch é no dinheiro e e claro tem o centro comercial tem a área de camping que também tem vários lugares aí pra você gastar o teu rico dinheirinho é bom eu acho que falando em forma de pagamento e onde gastar o teu dinheiro eu penso que é isso no no Eleclerc ainda tem um restaurante se você quiser comer comida mesmo de verdade e não fast food você vai poder almoçar todos os dias